Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo jogão, jogão que você não pode perder, não saia daí! Boa noite para você ligado na EA Sports, é direto do estádio Santiago Bertabeu em Madrid, na capital de todos os espanhóis, a bola vai rolar! Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Gaio Ribeiro, na Liga Santander tem jogo, vamos acompanhar juntos todos os lances! É Real Madrid, contra Raio Vallecano! Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Villani, todo mundo gosta de ver um bom futebol! Amigo, eu vou ser sincera contigo, pensei que ia demorar muitas décadas para alguém superar 323 gols do Raul, isso pelo Real Madrid! Aí, quem que vem? Cristiano Ronaldo! É, o Papai Cris joga muito! A gente sabia que ele ia ser grande, Villani, mas não dava para imaginar que ele fosse fazer 450 gols em 438 jogos! É um número impressionante! Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro, quero te ouvir, destaque para ele! No último jogo ele arrebentou e marcou 3 vezes, vamos ver se vai conseguir manter essa fase hoje também! Toca na bola o Real Madrid, já está valendo, começa o jogo! Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid! No gol temos Courtois, a Lava entra jogando com o Rudiger no meio da defesa, Toni Kroos aparece com o Modric pelo meio e ainda tem Benzema no comando do ataque! Bate, 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 Vini Júnior! A galera pediu! Defendeu o goleiro! Mergulha e fecha o gol! Gros, bate, dá na área! Pega o goleiro sensacional! Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Villani! A bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir! Cobra! Atenção na área! Manta direto para fora, para livre da defesa, Caio! E foi um lance bonito, Villani! Arriscou de vôlei e pegou bem! Pena que ela acabou saindo! Modric! Modric! Valeu a pressão, intercepta no ataque! Trevo! Vinícius Júnior, liso, tá no ataque! É para desempatar! Atenção! Que defesa! Lei da vantagem aplicada, ele volta à origem do lance e sobe o amarelo para ele! Tá muito bem no jogo arbitragem, Villani! Tá deixando o jogo correr, mas sem perder o controle da partida! Cross, escanteio, batido! Veio fechada demais! Vai lá, segura a bola o goleiro, sem problema! Toque para o Vinícius Júnior! Trevo! A bola gira pelo gramado de bem-pé e eles tocam com paciência! E recuperou no ataque! Foi falta, o árbitro viu, mas deu vantagem, segue com o Madrid! Corta o passe, para o ataque adversário! Trevo! Arrisca! Boa bola enfiada! Defesa segura do goleiro! O árbitro marca, falta para o Real Madrid! Lá liga a Santander, mais um jogo com promessa de muita emoção! Real Madrid contra o Barcelona! Tem tudo para ser um bom jogo, Villani! A torcida tem a mesma expectativa! O Real Madrid, atenção, desce para o ataque! Porta fechada para ele! Vai conduzindo e tem opção! Benzema! Tarnelo goleiro para defender! Escanteio, tudo igual! Olha a chance do gol aí! Escanteio, cobrado! Atenção! Boa defesa! Esse é meu goleiro! Cross, cruza na área! Um goleirão! Aparece para interceptar o lance! A bola não está entrando, Villani! Essa estatística aí na tela comprova o quanto eles estão tentando tirar o empate do placar! Só está faltando um pouco mais de capricho na hora de finalizar! E olha a Caioba! Outra subida para o ataque! Hora de colocar o pé na forma! Atenção para fazer e desempatar! Gol! Para passar a frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado! Olha isso de novo, Caio! Fácil, fácil! Não tinha como perder essa! Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder! Gol! Gol! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Boa bola por cobertura! Toma a bola no campo de defesa! Raul de Tomás! Bola retomada! Posse de bola é deles! Modric! O cruzamento é para o Benzema! Ele defende sem problemas! Está com uma lesão, está sentindo, está claro na imagem, veja só! Chega bem, corta! Manda pela lateral! O Nailops! O árbitro prefere deixar o jogo correr, aplica a lei da vantagem, vamos nessa! Mas não teve vantagem, falta marcada na origem do lance! Recuperação da bola, eles têm a posse! Karim Benzema! Sobe a placa! Vamos ter mais um minuto de jogo! Está aí! Final do primeiro tempo! Vamos para o intervalo! Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa! A pita ao árbitro! Santiago Berdabel já tem bola rolando! Segundo tempo! Esse é meu goleiro! Pega e respira! Vai ganhando o campo, Real Madrid! Retoma a defesa! O ataque vinha com o perigo! Vai puxando o ataque! Bola cruzada para o cross! Recuou! Defesa tranquila na cara do gol! Caio, que isso! É bem ruim quando você pede um gol desses de tão perto assim! Vilani, mas acontece! Vinícius Júnior perde a posse da bola! Dá para ver o que ele sentiu! Está complicado de conduzir a bola! Está na tela para você! Benzema! Mano a mano com o goleiro para fazer! Golaço! Maravilha! Maravilha! Que espetáculo de gol! Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa! E claro que foi uma finalização consciente! Mas eu acho que dava para pegar! Aquele canto tinha que estar fechado! E E-Sport se informa! 2 a 0 no placar! Carrega a bola! Vai fazendo o que pode! Sentindo dor claramente fora do jogo! Modric intercepta bem o passe! Descobre! Benzema! Se estica o goleiro e defende! O goleiro! O goleiro! Escanteio o cobrado Atenção Joga limpo, joga sério Afasta dali Federico Valverde Perdeu Mas que moleza ele deu pro goleiro Caio E olha que tava cara a cara Não dá pra finalizar assim Em cima do goleiro de tão perto Entrada limpa, na moral, é dele É muito futebol ao vivo Pra vocês, tudo aqui na EA TV A casa do futebol ao vivo Promessa de um bom jogo São duas equipes de ótimos elencos E o árbitro pega a falta do Real Madrid Ignora a marcação, domina Fica com ela Retoma uma bola na defesa Numa boa Trevo Toca mal Dá de bandeja Valeu a pressão Intercepta no ataque Olha só Benzema Tem goleiro Aqui não Tá marcado o arremesso A posse da bola muda de lado Chegamos a marca de 30 do segundo tempo Falta pros merengues baterem Parou, parou Atenção Substituição É nítido que o Real Madrid Não tá conseguindo Ficar com a bola no pé Mas essa posse menor Não significa menos volume de jogo O time soube ficar na frente E isso é o que vale de verdade Levantou Bom a visão do jogo Bateu de voleio Perdeu Cara a cara De frente Pro goleiro Era só fazer Retoma a marcação Bem na bola Conduz a bola Tá pegando Tá sentindo ainda Não tá fácil Troca de passes do Real Madrid Mas bola interceptada 40 do segundo tempo Valverde Para na zaga Não Deu para o cruzamento Defende Defende bem O jogo tá parado Vem a alteração De um Goal Vem a alteração E recuperou no ataque. E a bola vai de graça para o goleiro. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Trejo. O Nair Lopes. Desarmo e preciso na bola. A galera pede atenção. Dá para bater. Gol! Daquele pior tipo. Eu daria um caminhão de dinheiro para entender o que passa na cabeça dele agora. Se atrapalhou no Nair. Se mandou contra o próprio gol. O que é que é isso, Caio? É isso. O Vilani ali, ele tinha que estar mais atento. Acabou se enrolando na jogada. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Karim Benzema é o nome dele. Quero te ouvir, Caio. Estava bem na partida hoje, Vilani. Teve um desempenho muito sólido. Leu bem as jogadas. Participou e teve responsabilidade direta na vitória de hoje.